Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada na Rada da Vila e Panema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês um lindo apartamento de um quarto com dois banheiros, no Leme, a uma quadra da praia, rua Gustavo Sampaio, andar alto, silencioso, claro, arejado, indevassável. Uma maravilha, o apartamento te permite entrar e morar imediatamente. Vamos lá, são 45 metros quadrados, acredito que tem até um pouco mais. A sala faz dois ótimos ambientes. Nós temos um cachimbo super largo do lado de lá, te permite colocar uma boa mesa de refeições, redonda ou até mesmo retangular. Aqui temos ganchinhos de rede, um bom espaço de relaxamento. Nada de vizinho te olhando, o apartamento é indevassável, parede cega. Aquilo ali não é uma janela, é um buraco de ar-condicionado. Então, realmente, nada de vizinho te olhando. Bastante céu, aqui a gente tem muita luminosidade. Aliás, o apartamento tem ventilação de bater porta, eu valorizo muito isso e no alto verão faz toda a diferença. Temos uma floreira aqui de ponta a ponta, muito legal para fazer o seu paisagismo. Esquadrias modernizadas, telinha mosquiteiro. Não que precise, já que estamos num andar alto, mas fica, é um mimo. Instalação para ar-condicionado e já temos até o suporte da cortina. Piso cerânico, muito bonito. Pé direito impressionantemente alto. Eventualmente, no futuro, querendo fazer aquele trabalho de gesso, projeto de iluminação. Ainda vai ficar uma altura maravilhosa. Muito bem. Temos a charmosíssima integração da cozinha com o salão, a famosa cozinha americana. Um belo balcão em mármore. Temos os tijolinhos de vidro aqui fazendo a separação. Ah, Felipe, eu não gosto de cozinha. Aberta para a sala. Gente, é muito fácil. Drywall com tratamento acústico, ou até mesmo sem tratamento acústico. Você coloca aqui em dois dias, está pronto, está fechado, colocou a sua porta, isolou completamente. Porta de acesso social, aliás, esse é um apartamento que tem porta social e porta de serviço. Fica um ao lado da outra, eventualmente no futuro, querendo matar a porta de serviço por dentro para ganhar mais uma parede de armários. Fica à vontade que não atrapalhe nada a logística da casa. Só mais um pouquinho da sala para vocês. Ele está todo cabeado para a TV a cabo. E vamos à cozinha, já que estamos aqui. Depois eu mostro o quarto, o banheiro. Ah, um diferencial, são apenas quatro apartamentos por andar, dois de frente, dois de fundo, dois elevadores, porteiro 24 horas, câmeras de segurança. Inclusive, se precisar de vaga de garagem, o prédio garagem é aqui ao lado. Maravilha, vamos lá. Então, temos uma bela bancada em mármore, aliás, duas, né? Muito boa aqui para os seus eletrodomésticos. Essa daqui tem uma boa cuba em aço inox, torneira direcional com água quente. Aliás, água quente em todas as pias. Ótimos e impecáveis armários sob as bancadas. Nós temos gavetas, portas, nicho para micro-ondas do lado de cá, espaço para uma geladeira duplex grande. Já temos mais duas portas aqui, né? As portas suspensas. Janela trazendo ventilação e iluminação naturais. Aliás, abriu essa janela. Abriu a janela de lá, corre um ar maravilhoso, ventilação de bater porta. Eu valorizo muito isso e no alto verão faz toda a diferença. Espaço para fogão grande do lado de cá. E nós temos um apartamento de um quarto com lavanderia, olha só, com área de serviço. Temos um tanque bem grande, inclusive louça. Com água quente aqui se faz, ao aquecimento se faz elétrico. Janela trazendo ventilação e iluminação naturais. Um grande secador de teto. Espaço para uma máquina lave-seca grande, né? Do lado de lá. E temos um segundo banheiro. Temos um banheiro de serviço com a porta de correira. Aqui fechou, isolou completamente. Com o vaso. Chuveiro com aquecimento a gás também. Inclusive o banheiro também tem ventilação e iluminação naturais. Aqui está o seu aquecedor automático, grandão. Ele é até maior do que precisaria para esse apartamento. Realmente é... Foi um capricho na obra, né? Temos uma porta articulada. Legal. Parte elétrica foi toda refeita. Apartamento trifásico. Quadro novinho. Nada de susto com eletricidade. Só mais um pouquinho da cozinha aqui. Voltando à sala. Vamos à parte íntima. Temos uma porta para fechar. Isolar a parte social da parte íntima, né? Uma porta articulada também. Do mesmo padrão ali da lavanderia. E na circulação nós temos... Aqui não é uma galeria de circulação, mas é uma excelente circulação. Um apartamento de um quarto, né? Maravilhoso. Temos duas ótimas portas de correr. De armários tipo roupeiros. Também dão suporte também para guarda-roupas, né? Temos um cabideiro de ponta a ponta, prateleiras. Lado de cá. Vamos aproveitar para abrir. Olha só que maravilha. Muito bom para botar toalhas, roupa de cama. Aquela roupa que não utiliza no dia a dia. Porta de correr aqui também. Para fechar o quarto. Então, assim você fica com duas portas em relação à sala. Se estiver recebendo, estiver com visita na sala, né? Você pode, se quiser descansar, você fecha e isola ilegal os ambientes no quarto da sala. Aqui você põe uma queen size. O quarto ele dá uma leve recortada aqui, né? Aí temos o armário bem profundo. Deixa eu mostrar aqui a vista para vocês. Telinha mosquiteiro. Blackouts. Cortinas translúcidas. Esquadria trocada também. Pré-disposição para o ar-condicionado. Caveado para a TV a cabo. Ventilador de teto. Ah, a porta de correr. Outro ângulo aqui para vocês verem a porta de correr, né? Piso padronizado em todo o apartamento. Essa cerâmica, marfim. E aqui nós temos o armário embutido. Com três grandes prateleiras. Cabideiro. Mais um nicho lá em cima. Elas têm essa ventilação, né? Legal. Muito bom. Você tem um secador exterior. Lembrando que ainda tem o secador de teto. Lá na lavanderia, né? Na área de serviço. Banheiro social. Uma das cerejas do bolo aqui. Além da área de serviço, né? Você tem um banheiro espaçoso. Completo. A bancada em mármore. Com a cuba bem grande, aliás. Sobreposta com suporte para toalha. Água quente na pia. Lembrando que o aquecedor está lá fora na área de serviço, como deve ser. Detalhe bonito das pastilhas em dois tons, né? Azul e esse gelo muito bonito. O box Lindex nesse padrão levemente desverdeado. Nicho para produtos de banho. Com a moldura em nanoglass. E o vaso com a duchinha higiênica. Suporte para papel higiênico. Aqui temos armário sobre a bancada também. Legal. É o tipo de apartamento que não se acende uma lâmpada durante o dia. Eu valorizo muito isso também. Deixa eu mostrar um pouquinho do prédio para vocês. Conforme eu comentei, prédio diferenciado. São apenas quatro apartamentos por andar. Isso para apartamento de um quarto é uma raridade. Conforme eu brinco, é mosca branca, né? Então, nós temos aqui o hall dos elevadores. Dois apartamentos de frente. Dois apartamentos de fundo. Os dois elevadores atendem ao mesmo hall, né? Então, na falta de um dos dois elevadores, você não deixa de entrar nem pela frente, nem pelos fundos, não tem problema algum. As escadas com ventilação e iluminação naturais. Ali temos a lixeira. Vou mostrar os elevadores para vocês. Câmeras de segurança nos halls também. Vou aproveitar para mostrar o elevador social aqui para vocês, com piso em granito, tudo revestido em fórmica. A botoeira, maquinário, modernizados, né? Espelhão, aliás, o espelho quase do chão ao teto. Um rebaixo entre liça, câmeras de segurança. Elevador de serviço, com piso em granito, todo revestido em fórmica. A cabine antiga, da época da construção. Mas temos aqui o maquinário e a botoeira, modernizados. Câmera de segurança e o rebaixo entre liças. Um bicicletário, já que estamos coladíssimos à ciclovia da Avenida Atlântica, da Praia do Leme. Na entrada de serviço, temos um lava-pés para tirar a areia dos pés quando estiver voltando da praia. E o prédio, muito bem administrado, já teve toda a sua parte elétrica e de gás completamente modernizados. Ou seja, nada de cota extra tão cedo. O prédio possui uma luxuosa portaria 24 horas, muito bem decorada, câmeras de segurança. Vou mostrar outro ângulo aqui. Com acesso aos elevadores, tanto social quanto de serviço, né? Ali temos o acesso à garagem, o apartamento não tem vaga de garagem na escritura, mas conforme eu comentei, tem o edifício garagem aqui do lado. Com vagas para alugar ou até mesmo para comprar, com escritura definitiva. Além disso, temos charmosíssimos pilotis com uma sala de espera, prédio gradeado. Temos um painel decorado ali, 3D, muito interessante. É realmente uma apresentação maravilhosa. Fala a verdade, não é especial? E lembrando, pessoal, que é todo momento dos nossos vídeos. Você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, entre outros detalhes. E, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de clicar no link, curtir e comentar os nossos vídeos. Inscrever-se no canal para receber outros vídeos de imóveis, assim como esse. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, TikTok. Não deixe de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo! E aí E aí E aí E aí Obrigado.